Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu vou comprar as balas finis, muitos diferentes aqui nesse shopping. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e comenta aqui qual é a sua bala finis favorita. Olha quanta bala finis temos aqui. Mas do outro lado a gente já pegou, né mãe? A gente já pegou algumas. É, a gente fez um short. E a gente vai mostrar tudo quando chegar em casa, as balas finis que ela escolheu. Vê se vocês adivinham, ó. Ela gosta muito de algumas daqui, mas do outro lado que tem as balas finis gigante, ela comprou mais. Né, Gigi? Vamos mostrar as balas gigantes que tem aqui. Gente, olha o tamanho dessa serpente que a Gigi escolheu. Olha aqui. Olha o tamanho dessa serpente. Será que a Gigi vai escolher essa? De 90 centímetros. E tem os sapinhos que ela também adora. Ovo frito. Tem isso aqui, o que? O tubarão, caveira. Não, mas é que é um golfinho. É o quê? É que é um golfinho. Não, é tubarão, é golfinho. Isso, muitos golfinhos. Mas eu tô pequeno. Hã? Eu tô dos pequenos. Mais dois. Agora vai pegar os grãos. Já chega, né? Tem muita bala aí. Só essa serpente aí já dá 10 quilos. Poupinhas prontas, vamos pra casa. Vamos, vamos. Então, galera, a Gigi não aguentou esperar chegar em casa. Ela encontrou a amiga dela, Yasmin, que também comprou balafine. E elas vão abrir agora as balinhas que elas compraram. Essa aqui a gente pediu sem tudo, né? Mostra aí, tira. Essa ela não aguentou e já, ó, já mandou pra dentro. Vamos mostrar as balas que você comprou, Gigi. A galera tá curiosa pra saber. Qual a primeira que você vai mostrar? Mostra aí. Essa é uma caveirinha. Vamos provar. Vamos provar? De 0 a 10, qual nota você dá pra essa, Gigi? 6? 10. 10? Não, 6. 6? Então vai, vamos embora pra próxima. Depois você come mais. Vamos mostrar qual a próxima bala. Moranguinho. Do pequeno, gente, eu nunca comi. Moranguinho. 10 moranguinho. Qual nota? Assunho. De 1 a 10. 1. Então não é muito bom, hein, Gigi? É que quase não tem gosto. Ah, então vai pra próxima. Vamos lá, atenção. E vocês já vão deixando aí nos comentários qual a sua bala fine preferida e qual nota vocês dão pra essas que a Gigi tá mostrando pra vocês. Essa misturinha. E aí, Yasmin, ó, já tá comendo chiclete. Olha quanta bala tá no meu chiquinho. Ó. Dez. Dez? Você é muito boa, gente. É, mas não é minha favorita, né? Então vamos pra próxima. Oi, eu sou o senhor golfinho. Ai, deixa eu ver. Vira pra cá. Que golfinho. Um fogo, bota na mão pro pessoal ver. Giovana não tá aguentando, já quer comer o golfinho, né, Giovana? Giovana! Meu... Giovana, calma, coitado do golfinho! Socorro! Eu não preciso nem perguntar a nota desse. De um a dez, qual é a nota desse? Qual é a nota desse? Dez, óbvio, né? Tadinho do golfinho. Era uma vez o golfinho. Gente, essa aqui é a bala mais incrível que você encontrou. Mas aqui é tudo enrolado, gente. Ela é muito grande. Ela tem quase um metro de bala. Quase um metro. É uma serpente. Peraí que eu vou te ajudar. Peraí, 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 peraí. Você conseguiu, Gigi? Meu Deus do céu. Vou começar pela cabeça. Peraí, mostra a cabeça. Essa serpente, gente. Essa serpente. Bota a cabecinha aqui, Gigi. Não tá mostrando ainda. Peraí, calma. A serpente tá nervosa. Tá nervosa a serpente. Peraí, calma. Para, para um pouquinho. Olha isso. Essa serpente tem quase um metro. Ou seja, ela é quase do tamanho da Giovanna. Olha isso. E aí, Gigi? Qual a nota que você dá pra essa serpente? Tem que provar o outro lado. Qual a nota que você dá pra essa serpente enorme, gigante? Dez também. Galera, escreve aí se vocês queriam comigo. Não? Qual é? Nove. Oito. Nove. Nove. Então tá. Não, oito. Oito. Tá bom. Vamos pra próxima. Gente, é muito. Mas eu não tenho ideia de como é grande essa barra. Eu tenho próxima. Acabou a bala? Tu já comeu tudo? Gente, e essa foi. Foram as balas feitas da Giovanna. Também essa bala de um metro aí, Gigi. Vale por várias, né? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Beijos na Gigi. Mamã. Tchau, Yasmin. Tchau. Tchau. Agora elas vão comer essas balas todinhas, ó. Tchau, 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 tchau.